Olá pessoal, são 15 para as 8 da noite e olha o sol, olha só, estamos indo jantar. É gente, isso é que é lugar né? Ai que delícia de programar isso, de jantar em pleno sol. Espera Paco agora. Não posso deixar de filmar esse pôr do sol, que é a coisa mais linda desse mundo, é um presente realmente de Deus. Olha que lindo. Gente, eu não dou conta. Oi pessoal, mais uma vez aqui, Fisher, para tomar uma sopinha de lagosta, aliás, um creme de lagosta. Que eu adoro tomar a noite. O Paco está ali comprando. E eu aqui esperando e vendo o pôr do sol, que não tem coisa mais linda do mundo do que é esse pôr do sol. Olha que coisa linda, eu não me canso de ver isso aqui. Veja como é lindo. Esse lugar é mágico, eu amo, 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 vira aqui. Além da comida ser deliciosa, é lindo demais. Você pode alimentar os tubarões. Cremezinho de lagosta gostoso, delicioso. Cremezinho de lagosta gostoso, delicioso. Obrigado. Obrigado.